Fala, fiel torcida! Hoje vamos mergulhar de cabeça na situação atual do nosso Corinthians no Brasileirão e responder a uma pergunta que todos os corintianos estão fazendo. Quantas vitórias o timão precisa para escapar do rebaixamento e garantir mais um ano na elite do futebol brasileiro? Então já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa análise que vai dar o que falar. Bom, galera, não é segredo para ninguém que a situação do Corinthians não é nada fácil. Nos últimos 24 jogos do Brasileirão, conseguimos apenas 4 vitórias. Isso mesmo, apenas 4. Agora, com 14 rodadas restantes, o timão precisa do dobro dessas vitórias para se manter longe da zona de rebaixamento. A pressão é gigantesca, mas vamos entender exatamente o que precisamos fazer para virar esse jogo. Para escapar do Z4, a matemática é simples, mas a execução é complicada. Historicamente, uma pontuação segura para evitar o rebaixamento gira em torno de 45 pontos. O Corinthians já soma 22 pontos até a 24ª rodada. Ou seja, precisamos conquistar mais 23 pontos em 14 jogos. Isso significa que no melhor cenário, precisamos de 7 vitórias e 2 empates. Se formos realistas, precisaremos de pelo menos 5 vitórias e 8 empates para respirar aliviados. A grande questão é, temos futebol para isso? A Fiel tem todo o direito de estar preocupada porque a realidade é dura. Precisamos praticamente de um milagre para vencer 7 ou 8 dos próximos 14 jogos, considerando o desempenho recente. Mas, se tem uma coisa que o Corinthians já provou, é que nunca se deve duvidar do poder do timão e da força dessa torcida apaixonada. E aí, Fiel, qual a sua opinião? Será que o Corinthians vai conseguir essa façanha e escapar do rebaixamento? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos debater juntos essa situação complicada. E claro, se você acredita na recuperação do timão, já fortalece o canal com seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com os amigos corintianos. Estamos juntos nessa batalha. Por mais que o cenário seja desafiador, sabemos que no futebol, tudo é possível. Vamos torcer, acreditar e principalmente apoiar o Corinthians nesse momento difícil. Afinal, com a Fiel ao lado, o timão é capaz de qualquer coisa. Então, galera, não esqueçam de deixar sua opinião nos comentários. Vamos juntos nessa jornada. Vai, Corinthians! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.